O Patinho Amarelinho Viva o Patinho Vermelho O Patinho Vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o Patinho Verdinho O Patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viva o Patinho Amarelo Viva o Patinho Amarelo Viva o Patinho Amarelo Agora quero ver vocês cantando comigo O Patinho Amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Viva o Patinho Azul Viva o Patinho Azul Viva o Patinho Azul Viva o Patinho Azul O Patinho Azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viva o Patinho Vermelho Viva o Patinho Vermelho Viva o Patinho Vermelho Viva o Patinho Vermelho O Patinho Vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o Patinho Verdinho Viva o Patinho Verdinho Viva o Patinho Verdinho Viva o Patinho Verdinho O Patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo